Olá, boa tarde! Está no ar o NIT Notícias. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, o CETRANSP, premiou os alunos do curso de Jornalismo da Universidade Tiradentes, Juliana Mello, Natan Barbosa e Danilo Siqueira. O trio de estudantes ganhou o segundo e terceiro lugares na categoria Reportagem Laboratório, dentro da oitava edição do Prêmio CETRANSP de Jornalismo. Essa foi a décima primeira vez que o Notícias em 10, que é o projeto de extensão de radiojornalismo da UNIT, foi premiado no evento. Se interessou pelo assunto? Então fica com a gente, porque a nossa entrevista especial de hoje está apenas começando. E para falar um pouco mais sobre essa premiação, convidamos os futuros jornalistas Juliana, Natan e Danilo. Boa tarde, é um prazer recebê-los aqui. Boa tarde! Juliana, vamos conversar com você. O tema do oitavo Prêmio CETRANSP de Jornalismo foi o transporte coletivo e a influência dele na vida das pessoas, né? Então, como foi aliar a sua rádio Reportagem com esse tema da premiação? Quando eu me deparei com o tema, eu pude perceber que era um tema muito amplo. E aí eu senti dificuldade em direcionar, mas pensando e analisando bem, eu achei que seria bacana a ideia de mostrar como o transporte coletivo surgiu, desde os primeiros, que era a base do cavalo, depois eletro, e até hoje em dia que ele é a base do motor, né? Então, eu tentei mostrar também na reportagem a influência que isso tem na vida das pessoas e como é que é essa relação delas com o transporte coletivo, desde essas mudanças. Agora, me referindo a vocês dois, a dupla ganhadora daí, Danilo, você, como foi aliar o tema da premiação com a sua rádio Reportagem? Olha, como o Natan e eu andamos muito de ônibus pela cidade para ir para o estágio, fazemos esse deslocamento a partir do transporte coletivo, a gente percebeu que as pessoas, elas costumam conversar umas com as outras. Às vezes, elas sobem no ônibus, não conhecem a outra pessoa e acabam conversando. Então, a partir disso, a gente foi assimilando e percebendo que o transporte coletivo, ele, além de ser um transporte, um veículo que transporta as pessoas, ele também pode ser um local que vai fazer com que novas amizades saiam, novas pessoas se relacionem e proporcionar essa conversação, esse diálogo entre as pessoas. Agora, Natan, como foi que vocês decidiram fazer essa rádio Reportagem em dupla? Como foi que funcionou essa sintonia? Quem fez o quê? Assim, Mercenas, desde o princípio, quando a gente começou a pensar no projeto do rádio Documentário aqui, da Rádio Reportagem, eu e Danilo buscamos mostrar a influência do transporte coletivo na vida das pessoas, criando vínculos sociais. A gente já tem um convívio muito grande desde o primeiro período que a gente faz os trabalhos na faculdade junto, e, querendo ou não, uma sintonia entre a gente fixou. E, desde então, todos os trabalhos que a gente faz, tanto da instituição como fora, como o Prêmio CETRANSP, a gente busca fazer juntos, porque um completa o outro. Agora, Juliana, com você novamente. Como foi a participação dos professores, dos técnicos aí do Núñez em 10 para a construção dessa sua rádio Reportagem? Então, a presença deles em toda essa construção foi essencial, porque, primeiro, se não fosse o ensino que eles passam todos os dias para a gente, a gente não queria conseguir chegar a produzir um roteiro e, enfim, ter toda a questão das técnicas radiofônicas. Mas, durante o processo também, existiu essa ajuda, esse apoio, essa mão mesmo estendida deles, tanto profissionalmente quanto amigavelmente também. Então, a Ju me ajudou, que é a professora Juliana, né? Ela me ajudou no processo da escrita. Ela falava, não, assim fica melhor, não, coloca assim, assim ficou bacana, gostei muito disso. E o Alisson também, apesar de ser editor, ele também, como jornalista, me ajudou muito. Ele falou, na hora que a gente ia gravar, ele viu que tinham algumas coisas também que ficaram melhores de outra maneira. Ele falou, não, acrescenta assim. E aí, segundo lugar. A cada frase que a gente fazia, o texto como um todo, a gente tinha um cuidado sobre qual era o tipo de palavra que colocava, se tinha, por exemplo, uma conjunção ou não. E isso nós íamos aprendendo e a professora Juliana ia participando e nos moldando, nos ajudando a moldar esse texto. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até segunda.